Estamos indo pra casa É melhor ficar deitado Perseguindo estrelas do seu lado Sintonizo a rádio e recordar Sintonizo a rádio e recordar Estamos indo pra casa E tudo parece estar tão diferente Mas na verdade nada mudou Sozinho na cidade Chutando gotas pela lua Apareça na janela Eu tô na sua rua Parece bobagem Trabalha a noite por puro prazer O que é isso aí na sua mão? Sintonizo a rádio e recordar A rádio e recordar E sucesso, baby Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Dançar, dançar, dançar Oh Oh Ah Acho que o mundo inteiro Está ficando completamente louco Estamos indo pra casa Nada mais vai nos atrapalhar Sintonizo a rádio e recordar Sintonizo a rádio e recordar Sintonizo a rádio e recordar Rádio e recordar A rádio e recordar